Fala galera, beleza? Eu sou o Mega e hoje nós vamos falar de Heavy Metal Machines Antes de mais nada eu queria mandar um abraço para o Doga, que foi quem me mandou o link desse jogo aqui Eu não conhecia o Heavy Metal Machines, fui olhar lá na Steam, porque ele está publicado lá Já é um ponto positivo para o jogo, tá? Dei uma olhadinha nas imagens, no vídeo de introdução lá do jogo, já achei bem bacana, tá? Automaticamente a referência do Rock'n'Roll Race, quem jogou para o Super Nintendo sabe do que eu estou falando Foi um jogo sensacional, eu joguei por muito tempo no meu Super Nintendo E ele pega bem essa referência daquele jogo lá, tá? Então o Heavy Metal Machines é um MOBA com carrinhos que vão se degladear numa arena, beleza? Basicamente é isso, tá? Falando um pouco da produtora, que eu acredito que até ela teve uma inspiração forte no Rock'n'Roll Race É a Oplon, tá? E o que eu achei legal é que é uma produtora brasileira A sede dela é em Florianópolis, então também achei legal o fato de ela também ser de Santa Catarina Eu também sou de Santa Catarina, tá? Então, bem interessante isso, tá? E olhei o time de desenvolvimento deles no site lá É um time bem grande, bem incorporado, né? E os caras conseguiram entregar para a gente aqui um jogo que está com um visual bem bacana O som está excelente também, bem legal mesmo, tá? Então, gostei bastante aqui da minha primeira experiência com o Heavy Metal Machines Se você quiser jogar o jogo, ele está free to play para jogar na Steam Então é só baixar lá e se divertir Acho que vale a pena o download, tá? Vale a pena a diversão E se você gostar do jogo assim como eu Você pode adquirir um dos Starter Packs que eles têm lá Ou, de repente, os pacotes de fundadores do jogo Porque ele ainda está no beta, esse jogo ele não foi lançado Com todas as suas funcionalidades, acredito eu, tá? Pelo que eu andei olhando, eles estão preparando coisas novas também para o jogo Eu acho isso legal, tá? Mas, eu acho que já dá para se divertir bastante com o que a gente tem aqui Beleza? Um detalhe legal também é que nas opções, se a gente vier Deixa eu pegar as opções aqui A gente tem controles, né? Tanto no mouse e teclado como no controle Que aí ele pega por padrão um controle de Xbox ali Não sei se só controle de Xbox funciona nele Mas é o que eu tenho aqui Só que eu achei melhor a jogabilidade no mouse e no teclado, tá? Então, a gente tem essas opções aqui Talvez eles deem uma refinada ainda aqui no controle Para dar uma melhorada Beleza? Então a gente vai jogar uma partidinha aqui Então, um abraço lá para o pessoal da Oclon, tá? É muito legal esse jogo que vocês criaram mesmo, de verdade Vamos praticar aqui um pouquinho Eu não vou jogar uma partida online Até porque eu já tentei procurar partidas online aqui Não encontrei, fiquei bastante tempo na fila de espera, tá? Eu acho que não tem muita gente jogando, né? O Heavy Metal Machines Mas isso é uma questão de tempo Até o pessoal começar a ver que é bacana E começar a querer brincar com ele, tá? Assim como eu aqui Beleza? Então eu vou jogar uma partida de treinamento aqui contra os bots, tá? E é isso aí, cara Vamos ver o que que dá aqui no jogo O jogo é bem legal mesmo, cara Ele é bem produzido Graficamente, assim Uma coisa interessante é que Nem todo carro ele vai destruir o outro, tá? Então, existem algumas funções Por exemplo, esse carro aqui O Indy Rider, né? Ele é um suporte Ele vai acabar curando os outros carros no meio da batalha Vai ajudar os outros carros, enfim Eu vou jogar com esse aqui Que é um DPS, né? Que ele dá dano Ele destrói os outros carros Até porque ele é fácil de jogar, tá? Então, como eu ainda não tenho muita habilidade no jogo Que eu acho que eu vou me dar melhor aqui Para a gente mostrar no vídeo Beleza? Uma coisa legal também é que Ele está tudo em português já A empresa brasileira não era de se esperar diferente, tá? Então Se você tem dificuldade com outras línguas aí, né? Aqui você vai ler tudo em língua nativa brasileira Então Acho que está bem legal Está bem produzido nesse sentido Mas tem as opções lá no menu Para trocar para outras línguas, tá? Inglês, francês, espanhol Entre outras que eu olhei lá, tá? Então vamos lá Basicamente a gente vai jogar 4 contra 4 Numa arena A gente precisa pegar essa bomba Que esse Zeppelin dropou no meio ali, tá? E a gente precisa levar lá na base inimiga, beleza? Então eu vou tentar pegar a bomba Porque quando a gente está com a bomba Existem algumas particularidades Aqui na direita embaixo você está vendo o mapa, beleza? E o início aqui é meio Mario Kart, cara, ó A gente tem que estar acelerando no verde Mais ou menos ali, ó Que a gente consegue um impulso inicial Já de cara Então eu peguei a bomba E o time dos caras já veio louco atrás, véi Tá? Então Ó, já levei uma na orelha ali Tá? Quando a gente está com a bomba A gente tem que seguir esse trajeto aqui, ó Olha os carrinhos Eles passam no meio ali Mas como a gente está com a bomba A gente não consegue Passar Então a gente meio que tem que seguir isso aqui Pra poder Sai de mim, sai de mim Pra poder Morre de carro Me protege aí, cara E essas E essas Essas áreas vermelhas do lado do mapa Entreguei Essas áreas vermelhas do lado do mapa ali É muito da hora, véi É, se a gente passar com a bomba Em cima a bomba dropa E daí o outro carrinho pode pegar, tá? Então tem esse detalhe aqui também Beleza Tá, e a gente tem como comprar uns itens aqui Durante o jogo Eu vou pegar Acho que eu vou pegar esse de regenerar aqui Que é legal, véi Quando eu estou dando no carrinho Eu regenero Só não sei com qual habilidade É, círculo de fogo É o meu quê? Então, existem três habilidades Duas primárias Que é o Q e o W E o R é o Ult O Ultimate O especial dele Aí o Ultimate Ele carrega durante a partida Ok, acho que eu vou deixar o meu aliado Pegar a bomba agora Que daí a gente vai No quebra-falco Com os carrinhos aqui atrás, véi Ó O oponente abatido, cara A gente tem que ir protegendo a bomba ali Isso aqui, cara Online deve ser uma quebração, cara Deve ser um negócio muito louco, véi Vamos usar um Turbetas aqui Pra dar aquela acelerada Já vamos entregar de novo, cara Nossa, véi Vamos botar esses bots no hard, cara Pelo amor de Deus Bom, depois eu vou tentar achar uma partida online Se eu achar eu vou emendar no vídeo aqui Pra gente poder dar uma conferida E tem mais coisa pra comprar aqui Tá, eu acho que eu vou investir no meu círculo de fogo Ah, legal Eu acerto os caras E a minha bomba reseta o cooldown Vamos botar esse ali pra ver Ah, travou, cara Eu acelerei demais no início Eu acelerei demais no início Eu tô louco atrás do cara ali, véi Toma a bomba Ah, destruiu o cara Ganhamos Então, esse é o jogo contra bots, cara Ele já é divertido por si só Ah, mas eu quero ver se eu consigo jogar uma partida online De qualquer forma, cara Acho que o jogo vale muito a pena A gente conhecer, né Ver essas novidades que a gente tem aí no mercado, tá Acho que a produtora tá de parabéns, né Então, é isso aí Se eu conseguir jogar algum jogo online lá Eu vou botar, de repente, um segundo vídeo aqui no canal Mas a gente fica com esse aqui, tá Acho que já deu pra gente dar uma olhada ali Como é que o jogo se comporta, beleza? Muito obrigado e até a próxima Tchau Tchau